bom pessoal, eu sou o Popo do Ultrazinho que precisa de mais um vídeo dessa vez que pessoal mano estou aqui para conversar para vocês um vídeo diferente um vídeo de um mapa muito da hora um vídeo mapa de parkour que eu não sou muito bom mas é o seguinte esse parkour é mais difícil do que os outros porque você vai ter que nós vamos ter que passar por um obstáculos por uma pista de obstáculos e eu vou começar com dois corações que significa que é menos do que a metade vocês não tá ligado que é menos que a metade da sua vida do moneycraft velho é muito difícil então bora lá mano vou começar aqui eu não sei nem como começa eu vou deixar lembrando vocês é que sempre quando joga o mapa eu deixo o download dele para você e se eu conseguiu desse eu também deixo então vocês podem gravar e baixar e gravar no canal de vocês vamos lá é não sei o que não sei o que dificulte já só start para a corrida cresce também vou apertar primeiro não sei o que tá apareceu ali embaixo o seu tempo eu não sei tá que ontem eu morri porque eu morri tá ai cara que eu perdi um coração e não a porque eu perdi um coração velho não vou apertar aquele vídeo e vai começar mano perdi um coração velho tava com dois vezes porque eu aprendi tem tempo então vamos lá correndo mano só não pode ver se aí você é muito rápido senão eu tô com um coração que tá escrito aqui eu não sei o que tá escrito eu pensei que eu ganhei o coração calma você vai pelo cantinho aqui devagar opa opa aqui eu vou não ah mas vamos de novo beleza recontinuando vamos ver com tempo que nós vamos durar nesse mapa aqui eu vi que aquele lado ali já eu já posso cair e morrer né devia ter um ponto não é mesmo mano não chegar lá embaixo e morrer voltar aqui a essa parte que é difícil calma aí nessa crescer aqui o o nosso sobrevivi nossa velho vamos descendo aqui de novo a eu tô comendo o meu coração agora se eu cair aqui um pouco a sabia velho vamos lá de novo mano agora nossa ela vai passar de um minuto eu não vou passar essa parte sério sim nossa semana um minuto já se passou e eu estou aqui no mesmo lugar quando você pela bordinha aqui ó ó ó ó ó ó ó fiz você por aqui por aqui dá para que dá alguma coisa a já era já era aqui é morte na certa a não acredito mano é difícil é difícil galera difícil mesmo chover eita eu tô indo muito rápido aqui mano eu tenho que ir de lado né bota bota eu nem te ensina negócio de morrer vamos lá vamos lá vamos lá não é uma assim eu tenho que ele é só uma marcha aqui só só assim ó só assim nossa ficou meio meio tonto né velho eu comei e desse lugar errado tá eu pego um cor a eu preciso quando errado o vídeo aí eu tenho que fazer uma cor que eu não acredito aí eu tenho que ser precisadinho aqui ó precisadinho aqui ó o pai tem que só descer aqui né senhor só que aos poucos ó ó nada de velocidade mano dois minutos você passou eu não passei da primeira fase velho eu acho que tem que fazer esse vídeo em cinco partes né o passei passei ó eu não vou dar isso para o ponto que tem barra esse pau o pau ponte para não ficar é para não ficar eu morrendo e tá voltando do começo que eu já perdi um sangue oh my gosh oh my gosh ela tem a parte da mesa frente ali ó das árvores ah não precisa de velocidade relaxa relaxa que eu pulo relaxa e aqui não precisa de você precisar de algum amigo para mim competir na velha é se eu caí aqui logo mano cheguei cheguei aqui cheguei aqui aí não 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 só quase que eu caio ali só o automaticamente opa nossa tô muito atrasado velho calma aí eu tô muito bom pra frente vamos pra frente eu tenho que fazer esse vídeo em 50 partes eu tô vendo isso eu não vou subir em árvore não porque para mim dessa árvore eu vou tomar dano e eu não tô afim o o a bati a cara lá velho não vão passando aqui vão passando o passei demorou vamos pular aqui essa parte daquilo popular roupa pulei certinho de boa a grama também na frente velho eles é bem safado né aí passei nossa é uma montanha a montanha na frente velho cinco minutos oh my gosh oh my gosh não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não consegui tá ligado vamos lá gente lá meu deus eu dei bater a cabeça nesse nosso negócio lava oh nossa uma caverna é você está na caverna eu acho que ele disse isso vamos passar aqui se eu assim eu caí um pouquinho na lava eu já estou morto tô ligado opa 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 vamos indo vamos indo tô passando de boa calma aí calma aí opa o o não nossa peguei fogo mas apagou de boa de boa de boa de boa vambora vambora nossa pensei que seria mais difícil e eu passei de boa vai dificultando com um tempo né vamos lá vamos lá velho aparelho ponte para gente mapa mapa da espalponte para gente meu deus eu vou dar espalponte aí rapaz por favor só preciso de um negócio para o pessoal opa nossa casa cai no buraco de velho vamos lá vamos lá procurou o pau você que eu não sei que eu tô perdendo tempo aqui vamos lá vamos lá vamos lá ah não eu tenho que ficar lá agora ficar nossa oxi que tá acontecendo é para trás do negócio com uma ideia espalponte gente eu não posso dar espalponte de mapa disse é automático só cadê cadê pra cá pra cá o nosso que puder nem se gostar da esse roupa aqui de novo agora para cá de novo velho 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 tô aprendendo tô pegando as mães do mapa só sei que eu gostei demais esse mapa opa opa espalponte da espalponte mapa rapaz tá dificultando as coisas opa é o bloco mesmo caraca agora tem que descer opa 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 aqui mano eu às vezes fica com pressa e eu acabo errando os pulos velho eu não posso morrer aqui porque se eu morrer aqui ela espalponte na frente a cacto velho tira muito dano aí deixa o ponte por favor por favor não aí deixa o ponte demorou agora a cacto velho tá só aí uma cacto tira muito dano então vamos ficar com um medinho aqui né com receio de completar ou não opa opa consegui nove minutos já velho acho que estão vendo com menos aí mas é porque eu tô dando os cortes porque às vezes é muito difícil fica tudo muito mais difícil então vamos lá cara calma aí agora agora dificultou calma aí o opa e aí e aí cara que tu pensou que o opa opa calma calma ai velho perdi metade antes não perdi não recuperei e saber que minha fome tá cheia né então por isso que eu tô morrendo eu tô recuperando opa consegui sair cá que tu não gosta de você se for ponte foi ponte por favor a nadar velho nada é uma bosta eu não tenho sufoco não eu sou pouco sim sai eu tenho sufoco simples quem é sufoco é sufocar morrer de água dez minutos meu deus é hoje hoje eu tenho que fazer por baixo d'água calma pegar a água pegar peguei 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 não 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 acredito não acredito que não vai dar aqui tem um negócio aqui para respirar opa peguei peguei a marotagem marotagem vantagem como de novo tem alguma coisa respirar aqui tem negócio para respirar aqui em cima opa caraca o mapa foi tudo feito pensando nossa perfeito velho para pegar a espira nossa nem vindo a gente que tá o meu sangue não vi que tava morrendo deixa eu ver aí acho que acabou acabou procura o negócio de respirar para o meu negócio para respirar que 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 aí deu eu acho que deu calma aí vamos vamos lá vamos respirar lá na frente velho aí vamos esperar só aqui que aqui ó ó já deixe já caiu aqui ó vamos 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 ai velho essa parte é muito impossível calma 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 não tô conseguindo aí que respira 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 aqui ó não não dois policia o nosso tá no último negócio ó mas no último negócio eu consegui respirar mas vamos para frente uma frente velho 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 ele aqui vamos lá vamos lá tem cacto de novo é cacto de novo velho por que cacto de novo eu não acredito eu não sei que essas pedras aqui aí vai dar espalho espalho ponte ou e aí deixa a ponte na floresta vamos lá floresta de ângulo de ângulo opa nossa tô fazendo eu tô indo muito rápido eu achei eu acho que a gente não devia ter muito oito cara aqui agora além que fazer por cima das árvores não velho cadê aí para cá opa opa pior que eles não mostra né velho você deve ter umas plaquinhas ser legal seria legal se tivesse um bloquinho para você seguir e os blocos é tudo diferente dá para fazer vários caminhos diferente e acabar caindo em armadilhas diferente então fica tudo mais difícil opa vamos lá 12 minutos velho é muito é muito 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 tempo para terminar aí chegou chegou a parte difícil eu achei chegou a parte difícil ah não eu não quero passar por isso velho essa aqui é a parte chata não não aproveita e deixa seu like porque isso é muito especial mano vamos embora me solta desse negócio anormal vai me solta rapaz me solta aí soltou soltou vambora 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 ver que quem é que nós é embora opa opa o nossa quase que eu passo sai me soltou aqui de drama vambora vambora vambor vambora 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 fazer para correr por cima é horrível por tem portal ali vambora vai fazer para com o nether cheio de lava a não velho vai escutar tudo mais ainda e vamos lá passou desse palponte no nether vambora vambora Opa, ah, não conseguiu correr Ah, não acredito Vambora Eu não consigo correr por causa da Soul Stand Então eu não posso pular Porque eu vou ficar preso nela Então vamos só correr pelos vermelhos, pela Nerd Star Nerd Star, Nerd Bridge, sei lá É isso aí Vamos correr só pelo vermelho, só pelo vermelho Opa Porque senão o outro vai prendendo e vai aumentando o nosso tempo Eu quero muito que vocês baixem esse mapa e joguem E depois me falem quanto tempo vocês completaram Chegou na lava, ficou difícil Chegou na lava, ficou impossível Ah, como que eu vou passar ali? Como que eu passo ali? Me explica, me explica Alguém explica o joguinho ali que eu não entendi Você bate a cabeça no bagulho? Com 18 minutos de vida, velho, velho Vamos lá, vamos lá, esse bagulho é muito difícil Eu tô fazendo uma coisa assim com o F5, ligado? Porque parece ser mais fácil, velho Sei lá, você consegue ver o seu personagem Acho que vai ir Opa Opa, opa Nossa, às vezes dá uma bugadinha assim, né? Meio difícil também Opa Aí, você fica mais aberto A mais ampla visão Tipo aqui, esses parkour aqui já é Já é mais Opa Já é mais difícil de eu fazer Eu não sei como que eu vou fazer Vou fazer por aqui Oh Mano, esse cara tá manjando demais esse parkour, velho Não pode me chamar aí pra fazer parkour pra você Porque eu tô manjando demais E olha que meu espaço tá muito ruim, velho Meu espaço tá meio que Não tá funcionando muito bem, não Não tô pulando, não tá indo Não sei o que tá acontecendo Isso não tá, calma, não é choro Oh my gosh Esse aqui é o pior Tem que cair no portal, será? Ah, não sei, velho Eu vou pular pra cá Ah, aqui eu não morro Tem que entrar no portal Eu tô com medo de entrar no portal, velho Não é pra entrar no portal É pra entrar pra onde? Gente, me ajuda Gente, me ajuda, velho O que que aconteceu? É pra ir pra onde? Ah, vocês não entenderam, né? Não é pra ir em nenhum lugar, né? Mano, para de contar esse tempo, velho Vamos botar lá pro menu do mapa, né? Porque não é pra ir em nenhum lugar, não É pra acabar mesmo Acabou o mapa É o portal, o fim, é o end, é o fim Vamos lá, galera, pro começo Beleza, galera Seguinte Eu terminei o mapa em 20 minutos Basicamente apareceu Quando eu terminei foi em 20 minutos Mas só não tá aparecendo aqui em cima Olha, eu só anotei aqui Eu completei os primeiros mapas Tipo, em diferença de 3, 4 minutos cada um Que foi, acho que foi o quê? Foi 5 mapas, né? Foi o de floresta, foi o de cacto, foi o de nether Foi o, foi o do quê? Foi o da água E foi o da, mano, calma Foi o da montanha, das pedras Nossa, velho, realmente Mano, muito bom esse mapa Olha o mapa do, olha lá Half Heard Reis Heard Reis Não sei, é isso aí Seguinte-me só Se inscreve no canal por aqui Deixa o like Valeu Até o próximo vídeo Falou E eu fui Falou Tchau 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 Tchau